Bem, turmão, antes mais nada, pedir perdão a todo mundo por não ter feito o vídeo ontem, mas tem uma explicação. A Comebol proíbe qualquer tipo de vídeo e ontem havia muitos fiscais lá no estádio, no Domingão, olhando a gente, olhando mesmo assim, sabe? Eu pegava para tirar muitas fotos, quem acompanhou principalmente no Twitter viu que eu tirei muitas fotos, né? Coloquei imagens e tal, ele ficava do meu lado olhando para saber se eu estava filmando. Então assim, tinha outros também, colegas, um equatoriano estava do lado também, tentou várias vezes na hora do pênalti filmar, ele, opa, não pode, não pode, enfim, naquele estilo lá. E quando terminou o jogo, eu desci, vi lá a zona mista, não deixaram eu fazer o meu vídeo lá, eu tentei fazer, eu fiz os vídeos lá, mas o meu vídeo eu não consegui, muito barulho, muita coisa, e era muita gente imprensada, enfim, não deu para fazer. Eu fui para o centro de mídia, onde teve a coletiva, não deixaram também eu fazer, e aí o tempo foi passando, tinha que fazer outras coisas e tal, eu disse, não, eu faço daqui a pouco. E aí fui tentar novamente, não deixaram, enfim. Aí depois surgiu a informação do voo, toda a mudança de voo, aí pronto, aí foi um caos sem tamanho, vim para o hotel, não consegui fazer no hotel, porque já era mais de 10, 11 horas, estava um silêncio, então assim, não tinha conseguido de forma alguma. Então eu disse, não, vou fazer o seguinte, amanhã de manhã, domingo, eu faço o vídeo e resolvo isso, e a gente fala um pouco sobre o como foi essa partida e essa perda de título do Fortaleza. Gente, o seguinte, vamos lá, antes de mais nada, o pessoal que está no YouTube, por favor, se puder deixar o like lá no canal do YouTube, se inscrever, ajuda demais, fortalece demais o canal, e faz tudo para a gente poder estar não só nessas partidas internacionais, mas deixar o blog firme e forte. Vamos lá, gente, agradeço demais quem está até aqui. Vamos lá, gente, o que eu achei da partida? Eu fiz até um material lá no blog também, no blog do Camps.com.br, eu vejo de algumas formas que a gente precisa. Assim, o Fortaleza não faltou amor à camisa, não faltou empenho, dedicação, pelo contrário, os caras demonstraram amor, um empenho, uma raça fora do comum, dedicação. Mas só isso não ganha, né, uma taça, não ganha só uma Copa Sul-Americana, meus amigos. É preciso também ter um pouco de ousadia. E aqui eu não quero culpar ninguém, não quero culpar quem perder os pênaltis, não quero culpar aqui o Voivoda, algum jogador, o Marinho. Eu acho que não é isso, eu acho que de um todo, né? Você perder por um detalhe, pô, Pedro Augusto teve a bola do jogo, né? Teve a bola para fechar lá, né? O Machuca também teve, gente. Aquela falta lá, os 90 minutos, né? No telão lá tinha 89 minutos. Pô, era o último lance praticamente do segundo tempo, né? Só fazer o cruzamento ele botou a bola lá na arquibancada. Então, assim, foram várias pessoas. Pô, o Carlos Alexandre não jogou bem de forma alguma, não sei o que foi, parece que estava com o freio de mão puxada. Depois que levou o amarelo, parece que sentiu. E eu que estava no estádio, fiquei muito olhando para o Carlos Alexandre. Cara, ele correu demais! E às vezes eu acho que é desnecessário, ele queria estar em todos os locais do campo, ele queria, a bola estava num lado. Eu sei, eu acho que aí não tinha como. Obviamente, uma carga muito pesada de jogos, e ele acabou cansando. É natural, não tinha como, mas eu acho que não estava bem o Carlos Alexandre. Eu acho que não fez uma boa partida, apesar de, como eu repeti, né? Não faltou empenho, dedicação, aquela coisa toda. Acho que o Voivoda não errou na escalação, era essa. A gente ficou muito na dúvida sobre por que ele tirou o Lucero. Porque o Lucero é um batedor oficial de pênaltis, né? E tudo se encaminhava para os pênaltis. E aí ele explicou que o Lucero estava cansado, assim como o Carlos Alexandre. O Carlos Alexandre estava morto, estava exausto. Eu olhava lá alguns momentos e estava com a mão no joelho, assim, cansado, baixado, respirando. Então, assim, acho que se está cansado tem que sair, e não tem o que questionar. E aí, gente, o legal desse negócio de pênaltis, né? Porque se faz a cobrança, acabou, era o melhor do mundo, não sei o quê, não precisava disso, não precisava da guitarra. Aí mostrou. Mas quando perde, é o que o PVC uma vez, ele brinca com o Paulo Vinicius com ele, ele sempre fala. Olha como é a história, como é o futebol, né? Em 94, o Romário bate o pênalti. Estava na disputa em 94 na Copa do Mundo. Quem era o melhor da Copa? O Romário ou o Bádio? O Romário faz o gol, nem ia bater o pênalti, né? O Romário faz o gol, bate na trave e entra. E o Bádio chuta para fora. Se é o contrário, tudo isso tem acabado. Não se não entra, né, gente? Então, pronto, acabou. Não tem conversa. Como eu disse, eu acho que atrás de culpados é muito complicado. Acho que o time jogou muito atrás. E assim, sabe aquela intensidade, aquele improviso que às vezes o Fortaleza tem? O Alexandre podia pegar uma bola, dar uma saída. Até a saída de trás, né, que acompanha muito o Fortaleza, você percebe que o Alexandre vai lá receber a bola. Ah, quem? Mas é porque ele deu, fez uma marcação diferente. Beleza. Os caras passavam uma semana estudando, velho. Precisava ter detectado alguma coisa e tal. Por exemplo, o próprio Marinho teve uma oportunidade muito grande, né, de dar o quebra ali naquele início do primeiro tempo para a esquerda. Tentou de novo e aí vacilou. Então, assim, eu vejo que o Fortaleza, se tivesse ousado um pouco mais, arriscado, com uma bola longa, um cavado, uma falta perto da entrada da área, algo diferente e que é isso que faz a diferença num título, numa competição, numa final de campeonato. Mas, obviamente, o Fortaleza tinha muita prudência, deu para perceber os dois times, na verdade, né? E a gente tem que ser justo também, né, que o time da LDU, os dois times foram muito bem defensivamente. O time da LDU foi muito bem defensivamente. E ofensivamente, com o Juan Rolio, o próprio Ibarra, o Martínez, que monstro para jogar bola, né, aquele Martínez. Nossa, eu gostei muito, os meninos gostaram do Piovi, mas eu, o Piovi, não sei como o pessoal gostar a pronúncia, mas para mim o Martínez é um monstro, o cara joga cabeça. Enfim, os caras também, mas não tiveram nada ofensivamente. Foi muito fraco o time da LDU, como o Fortaleza também, fraquíssimo. Eu acho que, assim, o machuca, alguns jogadores parecem que sentiram um pouco a decisão, o peso. E aí é o que eu falo, né, porque em decisão, em final, né, se cria muito os heróis e os vilões, né. Então, acho que o medo de se tornar vilão foi maior do que a vontade de ser herói, né. Como diria o filósofo Wanderlei Luxemburgo, o medo de perder acaba fazendo você deixar de ganhar, né. Mais ou menos desse jeito. Então, a sensação foi essa que o Fortaleza teve. Não quis ousar, não quis arriscar. Uma bola longa, um passe, uma tabelinha. Pô, putinha, gente, aquela tabelinha um, dois ali, né. Lá, 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 pela direita, o Tinga praticamente não fez. O Pacheco é que foi um pouco mais. Quando ela jogava com a linha de três atrás, o Tinga, o Britz e o Tite. Então, o Tinga parece que sentia um pouco, não liberava demais. O Caio não chegava muito. Os heróis são arriscados, como um chute de fora da área. Assim, quer dizer, faltou isso. O próprio Pochettino, assim, eu mesmo até no Twitter tinha falado, Se o Voivô tivesse com o Caleb no banco, ele já tinha tirado o Pochettino. Ele acaba colocando galhado. Mas o Pochettino, defensivamente, ele jogou demais. Ele marcou muito, muito mesmo, assim, jogou muito. Então, assim, a preocupação era muito grande dos dois times, né. Em não tomar gol. A sensação foi essa que passou. Não sei se vocês concordam com isso. Não sei o que vocês pensam. Se vocês puderem deixar aí nos comentários, agradeço demais. É sempre um prazer você falar. E, mais uma vez, pedir desculpa por ter demorado o vídeo. Mas todo esse embrólio, toda essa confusão lá de não poder gravar vídeo lá no estádio, no centro de mídia, na zona mista e no hotel também. Atrapalhou, mas está aqui firme e forte o vídeo. Então, agradeço demais a todos vocês. Um grande abraço, gente. Até a próxima.